Ela que me disse Sonhos se transformam em sonhos maiores Depende do que a gente quer Agora eu sou o homem mais feliz Comigo mesmo, com ela eu sou, mas eu Ela tem razão quando me disse Só dela Diz que eu gostar só e somente só dela Gostar só dela Gostar só dela Ela que me disse Engraçado como as coisas são A gente faz mil ao mesmo tempo Sem perder a direção Ela que me disse O santo pode até ser fraco Mas a tua carne é forte Não conte com a sorte Sempre que puder Não há motivos pra fugir Se com ela eu sou, mas eu Se ela tem razão quando me disse Só dela Diz que eu gostar só e somente só dela Só dela Diz que eu ficar junto e gostar somente só dela Gostar só dela Gostar só dela Medo que, medo que, medo que, medo que, medo que, medo que nada Ela que me disse